Oi, 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 tudo bem com você? Seja muito, 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 muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, antes do vídeo começar, de fato, eu queria dar alguns avisos, é, pra quem não viu no último vídeo, é, a partir de agora, né, desde ontem, nós estamos tendo vídeo, vamos ter vídeos todos os dias, até segunda-feira que vem, até a próxima semana, vai ser uma semana inteira com vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. E, depois dessa semana, vamos ter vídeos, dia sim e dia não, intercalados com os shorts, eu não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz shorts, então, eu vou fazer um teste, se vocês gostarem, o cronograma de vídeo vai ser um dia vídeo, um dia shorts, e assim vai. Mas, eu vou avisando vocês, e é isso, é, hoje eu vou fazer mais um speedpending, que vocês amam, de paixão, esse vídeo, eu sei, e eu sei que também tem muita gente que não gosta, mas, é, praticamente, o carro-chefe, aqui no nosso canal, é, eu sempre tenho que trazer esse vídeo, porque, muita gente chegou aqui, através do nosso speedpending, né, e eu sou muito feliz com isso, né, com os resultados desse vídeo, então, muito obrigada por estarem aqui comigo, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, e deixar o seu like, se você gostar do vídeo, tá bom? É isso, na descrição tem o link do meu Insta, e também de SME personalizado, pra quem tiver interesse, e é isso, vamos começar o vídeo, vamos lá, vamos passar um gloss, pra deixar o som mais molhadinho, e aí E é tá? Bom, vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.